O que é a dirofilariose? Tenho ideia. É uma doença provocada pelo chamado verme do coração, que é um nematoda que se aloja no coração do cão e pode provocar problemas. A dirofilariose. A dirofilariose. Filariose. Diro. A dirofilariose é chamada a minhoca do coração, que é uma parasita que se aloja no coração do animal. Não é mais do que aquilo que nós chamamos de uma vulgar lombriga, um parasita gastrointestinal, que no entanto faz uma migração muito especial, diferente dos outros parasitas, e vai até ao coração alojando-se nas câmaras cardíacas e muitas vezes nas artérias que vão até ao pulmão. É uma doença que é inoculada através da picada do mosquito, à semelhança da leishmaniose, que todos nós falamos muito hoje em dia. A dirofilariose realmente é inoculada nos animais de uma forma muito semelhante, mas este parasita faz uma migração muito especial, compromete a função cardíaca e muitas vezes a parte respiratória. Os animais apresentam cansaço, letargia, muitas vezes tosse. E se não for detectado há tempo, apesar de ter tratamento, o animal fica com sequelas graves e pode ter que levar com um tratamento crónico pelo resto da sua vida.